Senhoras Deputados, vamos então passar ao ponto 2 da nossa agenda de trabalhos. Perguntas dos senhores deputados ao Governo e nós convidamos a Senhora Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação para se dirigir ao público para responder, a não ser que queira responder de onde está. Não há problema, não é a Senhora Ministra? Pode ficar daí. Senhor Presidente, só para dizer que eu estou com um manancial de perguntas, portanto mais de 60 perguntas, eu agradeci então que no tempo que nós temos terei mesmo que responder em tempo todas as 60 e tal perguntas que eu tenho. Normalmente as perguntas são respondidas como nós, as perguntas ao Governo estão regimentadas pelos artigos 279, a 283 do Regimento da Assembleia Nacional, a Senhora Ministra responde as perguntas até esgotar o seu tempo. É este o entendimento que tem havido entre os grupos parlamentares, esgotando-se o tempo da resposta da Senhora Ministra, o Instituto, neste caso, nós terminamos o Instituto de Perguntas ao Governo. Nós temos de facto uma série de questões, sim, senhora, o Sr. Líder Parlamentar do PICV, presumo para uma interpelação, tem a bondade? Uma interpelação, sim, senhora. Uma interpelação, senhor. Intervenção, nós já estamos nas perguntas. Ah, uma interpelação, tem a bondade, é isso. Não, justamente, as perguntas estão devidamente regulamentadas, os deputados devem fazer em dois minutos, a Senhora Ministra tem três minutos para responder, e os suplementares são um para o deputado e dois para a Senhora Ministra. E depois, nós vamos até o Governo esgotar o seu tempo, não é? E as questões que ficarem, deverão ser respondidas por escrito. Obrigado. Sim, sim, exatamente, Sr. Deputado e Líder Parlamentar do PICV, João Batista Pereira. É este o entendimento que os grupos parlamentares têm. Ou seja, o tempo das questões é de dois minutos, a Senhora Ministra tem três minutos para responder. Encreendo ainda, havendo pergunta suplementar, é de um minuto. esgotando-se o tempo para as respostas da Senhora Ministra, terminamos, então, este instituto. É este o entendimento que a Casa tem, ou seja, os senhores deputados. Pelo que, desde logo, convido a Senhora Deputada Dora Pires da UCID para fazer a sua primeira pergunta à Senhora Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, tem a bondade, Senhora Deputada. Cordiais saltações, Senhora Ministra. Nós gostaríamos de saber como anda o projeto do alto da bomba. Sabemos que está parado, não é? E até porque ganhou um prémio internacional, mas o projeto também envolve outras zonas. Nós gostaríamos de saber como é que está e, bom, tendo em conta as mulheres calceteiras, nós sabemos que, nesse momento, estão a trabalhar na Câmara Municipal, mas gostaríamos de saber a vossa versão, Senhora Ministra. Obrigada. Silêncio, colegas. Já começamos com as perguntas. Muito obrigado, Senhora Deputada Dora Pires. Agradecia, de facto, a todos a melhor atenção para escutarmos atentamente às perguntas. Senhora Ministra, para responder-te à bondade. O projeto alto da bomba é um projeto que nós acarinhamos muito. É uma experiência nova, uma experiência boa, que queremos replicar em outros lugares de Cabo Verde. Infelizmente, os recursos escassearam, porque é um programa que não tem financiamento garantido. Era através do PRA e ficamos sem recursos. E a obra foi efetivamente suspensa. Com a retoma das obras, tivemos que redesenhar a solução financeira para o alto da bomba. Contamos ainda este mês a adjudicar a obra. Já estamos com a proposta fechada com o empreiteiro. E vamos arrancar, retomar o alto da bomba e arrancar o covada de bruxa. Pessoalmente, devo uma explicação às populações do bairro, à população do bairro do alto da bomba. Conto, assim que tiver possibilidade de ir ao alto da bomba, falar com as pessoas e explicar esse atraso e a retoma que vai acontecer. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. Sra. Deputada Dora Pires, para uma questão adicional, tenha bondade. Obrigada, Sra. Ministra. E isso quer dizer que as Sras. Calceteiras também poderão ser enquadradas de novo? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra. Desta feita, nós vamos trabalhar com o empreiteiro. Nós vamos diligenciar junto do empreiteiro para o que o empreiteiro absorva. Entretanto, dependendo da natureza da obra, vamos ver se é possível. Não sendo possível, estaremos a diligenciar junto da Câmara para que essas famílias não fiquem sem emprego. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. Para efetuar a sua pergunta, Sra. Ministra das Infraestruturas, Jornalamento, Territorio e Habitação, tem a palavra o Sra. Deputado Albertino Mota. Tenha bondade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para esclarecer, são duas questões. Sim, o Sra. Deputado tem duas questões. Faz uma questão agora e depois fará a próxima. Muito obrigado. Sra. Ministra, o Governo deve uma satisfação aos cabardianos sobre a não apresentação dos relatórios do Plano Estratégico para a Infraestruturação de Cabo Verde. Estou-me a referir aos REOT, relatórios sobre o estado de ordenamento do território. Para quando a sua elaboração, com vista à apresentação perante o Parlamento, para apreciação e aprovação pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputado. Sra. Ministra, para responder. Microfone. O Plano Nacional de Infraestrutura estava na nossa segunda prioridade em matéria de elaboração de planos. A nossa prioridade era a habitação. Todo esse tempo estivemos a criar os instrumentos para a execução da política de habitação e já finalizamos, neste momento, estamos com todas as condições criadas para implementar a política de habitação através do Plano Nacional de Habitação e seus eixos programados estratégicos. Terminamos o plano, iniciamos o processo de elaboração do Plano Nacional de Infraestruturação. Está em elaboração e contamos até o final deste ano ter o Plano Nacional de Infraestruturas. Relativamente ao RIOT. O RIOT já vem da Lei de 1993. Tem sido preocupação dos governos periodicamente apresentar, mesmo que não coincida com a data específica, porque os constrangimentos, as situações condicionam às vezes. E nós tivemos algum atraso no RIOT. Por quê? Porque o RIOT está sendo feito dentro do Ministério, dentro do INGT, com técnicos da casa. E as solicitações, as necessidades são muitas e, neste momento, o RIOT já está pronto do ponto de vista da elaboração técnica. O INGT deve colocar brevemente, muito brevemente mesmo, na consulta pública e, no próximo ano político, o início do próximo ano político, nós estaremos a trazer o RIOT ao Parlamento para apreciação. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. Para uma pergunta adicional, tem a bondade, Sr. Deputado, Albertino Mota. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra, pelas respostas, pela resposta e pelo esclarecimento. Mas gostaria de dizer que, apesar do país ser dotado de vários instrumentos de gestão territorial, ancorados a uma lei de bases do ordenamento do território, que obriga a que haja um relatório sobre o estado do ordenamento do território de dois em dois anos. Já levam seis e seis anos, é um período de tempo exagerado, tendo em conta essa lei de bases que ancora tudo o que diz respeito ao ordenamento do território. Agora, fico satisfeito, e ficamos satisfeitos, nesse quesito, a responsabilidade recai sobre si, como tutela no setor. Eu gostaria, nós gostaríamos de ouvir, Sra., se está, estará a Sra. Ministra, assim como o Governo, em condições de avançar para o país, que a doravante irá promover todas as diligências necessárias e suficientes com vista à elaboração e apresentação pública desses relatórios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Albertino Mota. Sra. Ministra das Infraestruturas, para responder. Confirmo o que disse. O NGT vai pôr na consulta pública muito brevemente e traremos o documento à Assembleia. Muito obrigado, Sra. Ministra. Para fazer a sua pergunta, Sra. Ministra, passo a palavra ao Sr. Deputado Alcides de Pina. Tenha bondade, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Segundo estudos recentemente divulgados, a Ribeira Grande de Santiago está na coda de municípios com o pior índice de coesão territorial. Se não vai procurar causas, não pode facilmente chegar à conclusão que o estado lastimável que se encontra a maioria de estradas nacionais e municipais do município se concorre para que hoje não tenha essa realidade, para que os municípios desse Conselho não se recusam vivamente aceitando. Daí, me queria perguntar, Sra. Ministra, se há intenção do Governo de, nessa legislatura, construir e ou reabilitar mais estradas na Ribeira Grande de Santiago. Obviamente, que não tenho que reconhecer que esse Governo, em seis anos, já faz mais de 15 anos de governo anterior em matéria de estradas na Ribeira Grande de Santiago, já que o PICV, em 15 anos, só consegue construir 5,5 km de estradas na Ribeira Grande de Santiago, que é aquela estrada que tem acesso à cidade velha. E esse Governo já tem hoje estrada asfaltada para Santana e também ajuda a Câmara de Ribeira Grande de Santiago na reabilitação de algumas estradas municipais. Mas, Sra. Ministra, Ribeira Grande precisa de mais porque, nesse momento, não tem de que as piores estradas de Cabo Verde é necessário, de facto, acelerar nesse sentido. Para não pôr e sair daquela situação que falei ali, sobre o índice de coesão territorial onde está a flama no Santa Cauta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alcides de Pina, pelo seu questionamento. Sra. Ministra das Infraestruturas, para responder, tem a bondade. A Ilha de Santiago tem muita carência de estradas. Muita. Há muitas estradas ainda por fazer. O Governo tem feito um esforço enorme para fazer estrada de raiz. É o que nós temos estado a fazer, estrada de raiz, salvo uma outra exceção. No caso concreto da cidade velha, foi reabilitada e asfaltada a estrada para Santana e requalificada o bairro de Salineiro. As próximas prioridades da Ilha de Santiago, Cidade Velha e, portanto, Ribeira Grande de Santiago, vai ser contemplada sim. Temos como prioridade duas estradas, uma que sai de São João Batista para Belém até Pico Leão e outra que é circular da cidade velha, que liga, portanto, Botarrama até Salineiro para ir e encontrar com a estrada de Santana. Estão essas duas estradas como prioridade. Entretanto, como a ilha no seu todo, como disse, está com muitas carências, nós vamos dar a primeira prioridade na Ilha de Santiago, a estrada para Pico Chuva, seguido da circular. Está dentro do pacote de Banco Mundial, o que não quer dizer que as outras não veem. Portanto, a primeira a sair vai ser Pico Chuva, a segunda a sair vai ser o circular da cidade velha. E os outros vão seguindo, à medida que as condições permitirem. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. Para um questionamento, passa a palavra a Sra. Deputada Zilda Oliveira. Até a bondade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, nós já vamos a praticamente sete meses da inauguração e entrega das casas da Portelinha. Então, vimos aqui perguntar para quando está prevista a entrega dessas casas e quem serão os beneficiários, uma vez que nós já ouvimos que outras pessoas comporão ou tomarão parte da lista das pessoas a receberem essas casas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Zilda Oliveira. Passa a palavra à Sra. Ministra. Até a bondade. É verdade. O caso da Portelinha arrastou-se na entrega das casas por vários motivos. O Ministério é parte. O Ministério não responde por tudo. Entretanto, o que devo dizer é que quando nós fomos lá fazer o levantamento para a construção das habitações, nós identificamos e incluímos no cadastro cerca de 100 famílias. De lá para cá, portanto, isso ocorreu em 2019, de lá para cá o número de famílias triplicaram em Portelinha. Portanto, a lista que nós tínhamos não foi correspondente ao número de habitações mais ou menos construídas. Resultado, na entrega agora, deparamos com muitas situações difíceis no terreno. Era preciso fazer uma reavaliação. E essa reavaliação envolveu o Ministério da Família e a Câmara Municipal. Até se conseguir uma lista que neste momento já está na EFH, que é a EFH que vai assinar os contratos com as famílias. Mas a relação, a lista, os beneficiados, não estou em condições de responder. Porque é um trabalho que foi feito entre o Ministério da Família e a Câmara Municipal. Mas só posso dizer que neste momento a lista já nos chegou. Nos chegou, quer dizer, chegou a EFH para efeitos de assinatura de contrato. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Zilda Oliveira, para uma questão adicional, tem a bondade. Sra. Deputada Zilda Oliveira, tem a bondade de continuar. Eu quero continuar, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, isso quer dizer que ainda não há propriamente uma data para a entrega dessas casas. E também ouve-se, em São Vicente, dizer que as famílias terão que pagar uma renda que vai de 6 a 12 mil escudos. Uma vez que essas casas foram planeadas para famílias carenciadas, Então nós questionamos acerca dessa renda, se é verdade e se o valor, se o montante será esse. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Zilda Oliveira. Sra. Ministra, tem a bondade. A definição da renda vem já com a proposta que chega ao IFH, para atribuição às famílias e consta do contrato, mas vem já com os montantes. Nós temos estado a trabalhar com o arrendamento com base no Decreto Regulamentar 56-2019. E aí é percentual, em função do rendimento da família. Portanto, para precisar o valor exato, não consigo precisar. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. De seguida, para fazer o seu questionamento à Sra. Ministra, eu passo a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Moeda. Tia bondade. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, com medo do seu conhecimento e de domínio público, também há vários anos que a população da Achada Grande Trás coabita com uma fossa coletiva que rompeu e tornou-se num esgoto a céu aberto, a vazar pelas ruas do bairro da Achada Grande Trás, a partir do complexo Casa para Todos, mesmo por detrás do Centro de Saúde, enfrenta uma escola do ensino básico que hoje se encontra desativada, escola essa que albergava 300 e tal alunos, dezenas de professores e ainda atividades extraescolares, como catequese, reuniões de pais, entre outras. Esta escola coabitou por muito tempo com esta triste realidade. O complexo habitacional acolhe centenas de pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, famílias a viver em um autêntico calvário que persiste há anos sem uma resolução à vista. Situação que criou um outro problema entre moradores de zonas diferentes, zona de cima e de baixo, esta lá onde vai parar o riacho de águas sujas, portanto, o esgoto que vaza pelas ruas e passa pelo acesso de muitas casas que não são moradores desse complexo e sentem-se muito afetados causando brigas constantes, pondo em causa a própria segurança das pessoas que já entraram em vias de facto devido a esta triste realidade. As crianças e mais pessoas moradoras no complexo habitacional e área circundante estão afetadas na sua saúde devido a múltiplas picadas de mosquitos, doenças de pele e outras colaterais. Sra. Ministra, a nível de infraestruturação da zona, cobertura de rede de esgoto, achada grande, está muito mal servida. Que providências estão a ser tomadas a nível do governo, uma vez que se trata de uma zona em que não tem ainda rede pública de esgoto e sofre com este constrangimento? Acreditamos que é preciso agir antes que aconteça o pior. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Paula Moeda, para o seu questionamento. Passa a palavra à Sra. Ministra das Infraestruturas. Até a bondade. Aqui temos duas situações. Temos duas situações que convém aqui trazer. Temos uma situação de um bairro da dimensão da Chada Grande que não tem rede de esgotos e temos uma outra dimensão que é um empreendimento com uma faça cética com 125 famílias. Relativamente à dimensão, a Chada Grande, não ter rede de esgotos, é um problema que já vem há muito tempo, que está equacionado. Estamos a falar de um bairro cujo solo é muito rochoso e, portanto, não é permeável. Toda a água negra teria que ser levada para um destino que fica aqui na redondeza de Paiola e Lilian Ferreira. Portanto, é muito caminho e exige estações de bombagem. Portanto, é muito dinheiro. O Estado, portanto o governo nesse caso, está a equacionar e incluí-lo dentro do programa, dentro do projeto para a sua intervenção no quadro do saneamento dos bairros periféricos. A dimensão empreendimento. A dimensão empreendimento, infelizmente, não foram acautelados. A questão do saneamento do prédio. Porque uma coisa é ter uma habitação ou um número reduzido de famílias a utilizar fossa. Outra coisa é utilizar empreendimentos com 125 famílias em fossa. Não é possível. Qual é a solução que se encontrou? Porque é um edifício que este governo encontrou feito e distribuição já desfeita. A solução que se encontrou foi a FH e a Câmara Municipal e a ADS estabelecerem um acordo em que, periodicamente, se iria esvaziar a fossa enquanto não houver rede. Mas isso tinha uma gestão liderada pela Câmara e tinha um custo. Com a entrada da nova Câmara, este protocolo não teve continuidade. Daí a população está, neste momento, a pagar por esta situação. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. Sra. Deputada Ana Paula Meda, para uma questão adicional, tem a bondade? Muito obrigada, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que sabemos dos problemas técnicos dessa fossa cética e diríamos que só não erra quem não faz. E, neste caso, fez-se. Agora, agora, segunda questão, Sra. Ministro, eu gostaria que parasse a contagem do meu tempo. Sra. Presidente, gostaria que parasse a contagem do meu tempo e falasse com a bancada do MPD para se acalmar, para me deixar prosseguir, porque eu tenho um minuto para responder e pergunta adicional à Sra. Ministra. Quero prosseguir. Agradecia. Quando for, diga-me. Tenho a bondade de prosseguir. Muito obrigada. Srs. Deputados, vamos permitir que os Srs. Deputados possam efetuar os seus questionamentos e a Sra. Ministra das Infraestruturas está cá para responder todas as perguntas. Temos aqui uma série de questões que precisam ser respondidas para também ajudarmos a esclarecer os cabo-verdianos que estão lá em casa a nos acompanhar. Sra. Deputada Ana Paula Moeda, para prosseguir com a sua questão adicional, tem a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, Sra. Ministra, nós já entendemos, mas queríamos dizer que a Câmara Municipal é a ADS, é uma empresa pública, é uma empresa pública, em que o Estado de Cabo Verde tem 49%, o Governo, portanto, neste caso, que representa o Estado, 49%, é um acionista de 49%, e as sete Câmaras de Santiago têm 51%. A Câmara da Praia é das maiores pelo número de utentes que tem, como sabe. É acionista de maior importância. Então, a ADS deve assumir, na totalidade, a responsabilidade deste problema, porque acreditamos que, para além da responsabilidade técnica, a ADS tem uma responsabilidade social para com esses municípios e para com, neste caso, a Chada Grande. Tem uma responsabilidade social. Não vamos atribuir à Câmara essa responsabilidade. Uma vez que a ADS tem essa responsabilidade, deve cumpri-la na totalidade. É isso a questão. Se antes se fez assim, fez-se muito mal. Agora, há que repor e fazer diferente. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Só para relembrar aqui que o tempo das questões adicionais é de um minuto. Sra. Ministra das Infraestruturas, para responder, tem a bondade. O que eu posso dizer é que se o protocolo foi suspenso, ou foi interrompido, as populações não podem continuar a sofrer. A Câmara recebe rendas daquele prédio. É gestora do prédio. Se a Câmara entender, nós, o Ministério, que não respondemos pelo saneamento, mas respondemos pelas obras, porque fazemos obras, podemos ajudar. Mas temos que sentar a mesa e a liderança é da Câmara. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. Para efetuar uma pergunta à Sra. Ministra das Infraestruturas, passa a palavra à Sra. Deputada Anilda Tavares. Tem a bondade. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, Sras. Ministras, Sra. Ministra das Infraestruturas, Ordenamento de Retortar e Habitação. No âmbito do PRA, o Governo elegeu várias cidades em diferentes municípios para a sua requalificação, principalmente e as cidades dos municípios que foram criadas, os últimos municípios. Srs. Deputados, Sra. Deputada, quero continuar. A Sra. Deputada Ana Paula Moedas estava a reclamar e agora não me deixe fazer o meu... Sra. Deputada, quero continuar. Vamos criar aqui um bom clima de relacionamento, como tem sido sempre, o hábito nesta magna casa. Sra. Deputada Anilda, quero continuar. Obrigada, Sra. Presidente. Já agora vou diretamente à questão. Sra. Ministra, a requalificação da cidade de João Teves, que já tinha concurso feito, empresa vencedora, só faltava a desubdicação da obra para o seu arranque. Entretanto, veio a pandemia e as obras não se iniciaram. Gostaria de saber para quando o arranque desta obra importante para o município de São Lourenço dos Árbuns. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Anilda Tavares, pelo seu questionamento. Sra. Ministra das Infraestruturas, para responder pela bondade. João Teves, à semelhança de outros centros urbanos e orlas marítimas, não tiveram possibilidade de arrancar com os seus projetos de requalificação, devido à situação que já é do conhecimento de todos, mas ficaram na agenda. Nós, neste momento, estamos preocupados em finalizar os projetos do PRA que iniciaram antes da pandemia. Estamos a caminhar para o fim. No próximo ano, no primeiro trimestre, todas as obras do PRA em curso ficarão finalizadas, à altura em que estaremos a iniciar a segunda fase do PRA. Essa segunda fase do PRA está em negociação com o Banco Mundial e já temos praticamente garantia de que vai haver o financiamento para a segunda fase do PRA. Este projeto de João Teves e outros projetos que antes estavam no PRA e vão ser lançadas no início do próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua resposta. De imediato, passo a palavra à Sra. Deputada Dora Pires para fazer o seu segundo questionamento. Até à bondade. Muito obrigada. Sra. Ministra, tem cá uma preocupação que nos chegou de Santo Antão. Assim, nós iremos colocá-la. A estrada de acesso ao Vale de Figueiral, Ribeira Grande, Santo Antão, com início em Boca Figueiral e fim em João Afonso, é uma estrada muito antiga e em terra batida. O estado da estrada é degradante e quando chove fica intransitável, dificultando o acesso das pessoas. Para quando a construção de uma estrada em condições para ligar a população de Figueiral e João Afonso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, só um momento. Srs. Deputados, nós temos, nós todos estamos aqui, somos gente eleita para representar o povo. Temos e temos de representá-los bem. Então, não fica bem quando um deputado estiver aqui a fazer o seu questionamento, a representar dignamente o povo que os elegeu, outros deputados estarem a perturbar. Tem de dizer isso de forma muito clara. E eu costumo dizer que eu não gosto de dizer os nomes dos deputados, mas estão a me obrigar a fazê-lo. Digo novamente, repito, não quero, mas não tenho nenhum problema em fazer. Sra. Ministra das Infraestruturas para responder. Tia bondade. Santo Antão, à semelhança de Santiago, tem muitas estradas por construir, muitas mesmo. Eu vou só enumerar algumas estradas. Ribeira Fria, Ribeira dos Botes, Estrada de Acesso a Dominguinhas, Estrada de Acesso a Figueiral, Estrada de Acesso a Monte Pinhão, Estrada de Penetração da Ribeira de Caibros, Sinagoga Lombo Branco, Estrada de Acesso a Fejão de Janeiro. Essas estão na linha do pipeline por ordem de necessidades. Acontece que nós atuamos no mandato anterior relativamente às estradas de Santo Antão numa base de consenso, numa base de consenso com as câmaras municipais e executamos, uns já estão concluídos, inaugurados, este ano ainda estaremos a inaugurar uma série delas, seis estradas. Neste momento, no quadro do Prá, porque todas as obras de Santo Antão, à exceção do Tarrafal, que já foi inaugurado, todas estão enquadradas no Prá. No quadro do Prá, já estão identificadas as estradas que vão ser construídas ou reabilitadas. já me referi aos de Santiago e, no caso de Pingo Chuva e o caso assim regular de Cidade Velha e nós temos na linha da frente o Caibros em Santo Antão. Entretanto, como disse, que é necessário que haja consenso porque pode estar situado num conselho, nós estaremos a trabalhar com as câmaras para definir a prioridade para Santo Antão neste momento entre essas estradas todas, designadamente Caibros e Figueirá. Muito obrigado Sra. Ministra pela sua resposta. De seguida para um questionamento passa a palavra ao Sr. Deputado António Fernandes. Tenha a bondade Sr. Deputado. Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento a todos. Sra. Ministra a segurança roloviária é efetivamente uma responsabilidade de todos do Estado das câmaras municipais das entidades gestoras de infraestruturas das organizações com responsabilidade na segurança e mobilidade roloviária dos agentes económicos das organizações não governamentais dos meios de comunicação dos condutores e de todos nós através do comportamento. No centro de todas as preocupações devem estar um sistema seguro designadamente velocidade segura veículo seguro comportamento seguro estado segura que devem ser encarrados de forma integrada e complementar. Quando circulamos nas estradas do interior de Santiago registramos algumas situações que merecem atenção insuficiência de sinalizações indicativas em pontos críticos das estradas inertes frequentemente derramados nas estradas que têm provocado acidentes não reposição das barras metálicas derrubadas há troços de estradas que encontramos essas barras metálicas derrubadas por muito tempo anos anos no entanto não há uma tentativa de reposição nós perguntamos a senhora ministra se o governo tendo em conta essas situações se tem um plano para garantir uma maior segurança nas estradas do interior de Santiago que nós sabemos a orografia apesar de cuidar de todos mas é preciso também que todos contribuam para minimizar a questão dos acidentes dos sinistrados e das vítimas que podem ser qualquer pessoa mas que efetivamente tem custos para ser governante social e outros custos para o país por isso nós queremos saber se há um plano para mitigar esses problemas que acabei de apontar muito obrigado senhora senhora presidente muito obrigado senhor deputado António Fernandes pelo seu questionamento senhora ministra das infraestruturas para responder devo dizer que temos assegurado a manutenção das estradas nacionais cobrimos neste momento 94% das estradas nacionais com manutenção corrente corrente em 2016 era de 78% e as estradas sem contar com as estradas novas estas as estradas novas estão a ser construídas e finalizadas algumas já nós estamos a segurar a sinalização seja vertical seja horizontal é só ir às estradas construídas recentemente e ver que todas estão sinalizadas o que não aconteceu com muitas das outras estradas que nós temos não estão sinalizadas e então para além das estradas de Cabo Verde ter uma linha verde e uma caixa de reclamação vai fazendo essas alterações essas melhorias em matéria de sinalização o que acontece é que as as estradas recentemente ou melhor dizendo as estradas construídas no governo anterior trazia aquelas bermas metálicas essas bermas metálicas são portanto importadas não são de fabrico nacional e custam muito caro e são frágeis muitas vezes então são vandalizadas pelo percurso normal das viaturas ou mesmo vandalizadas de propósito resultado ao invés de ficarmos à espera de ir importar que é caro como disse e leva tempo nós estamos a substituir paulatinamente por cortinas de alvenaria de pedra e ergamassa é o que nós estamos a fazer com as estradas atuais se for reparar nós não estamos a meter cortinas metálicas estamos a meter sempre cortinas de alvenaria e como disse nós vamos paulatinamente introduzir essas mudanças porque é muito caro substituir essas cortinas metálicas para além de terem de vir do exterior muito obrigado senhora ministra senhor deputado António Fernandes para uma questão adicional tenha bondade senhora ministra tem a garantia de que as alvenarias têm melhor capacidade de provocar danos em pessoas e materiais de que as barras metálicas as barras metálicas elas existem em qualquer parte do mundo nas estradas modernas senhora ministra estou a dizer que há necessidade de melhorar a sinalização eu aqui não quero saber se é o governo A ou B em estradas novas ou não é só o resto dos órgãos por exemplo em órgãos pequenos há uma barra caída há mais de três anos senhora ministra há períodos do ano que mexem mexem cai um carro lá embaixo cai carro cai máquina cai veículos lá no ponto no ponto de órgãos pequenos que também já houve vítimas mortais há barras que caíram e o ponto está lá anos e anos sem a reposição porque a vida custa muito mais muito mais que as avanarias metálicas ou qualquer coisa nós estamos aqui a pedir ao governo para dar atenção a essas estradas aí no interior de Santiago porque podemos poupar na vida das pessoas dos materiais e dos equipamentos também obrigado obrigado senhor deputado mas temos que só para dizer temos que fazer questionamentos não intervenções não sei se a senhora ministra quer fazer algum pronunciamento eu acho que sim acho que vale a pena dar um complemento aqui e senhor senhor deputado se estiver atento a saber a acompanhar o esforço deste governo nós interviemos na estrada que está a referir de São Domingos até Santa Catarina até a somada reabilitamos completamente aquela estrada aquela estrada estava em inente rotura e as pessoas estão lembradas em que estado a estrada estava e nós a sinalizamos toda a estrada neste momento está recuperada e sinalizada vertical e horizontal as bermas com 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 proteção metálica como está a referir nós já dissemos cabo verde é o cabo verde que nós temos são os recursos que nós temos é preferível utilizarmos o material nosso e com segurança eu lhe garanto com segurança utilizar o nosso material fazer bermas e paredes que protejam da argamassa e pedra em taludes do que meter e mandar buscar com dinheiro público e peças metálicas para proteger a estrada o que não quer dizer que não o fazemos mas se pudermos evitar lá onde é possível meter pedra e argamassa nós metemos pedra e argamassa é o que nós estamos a fazer Muito obrigado senhora ministra pela sua resposta para um questionamento da senhora ministra passa a palavra a senhora deputada Antonieta Moreira de bondade Muito obrigada senhor presidente senhoras ministras senhora ministra das infraestruturas a problemática da habitação degradada em Cabo Verde é uma realidade existem famílias a viver em habitações inadequadas inseguras e muito precárias verifica-se tetos que já caíram outros na iminência de risco imprevisíveis pondo a vida dessas famílias em perigo a maioria desses agregados são muito vulneráveis muitos são constituídos por mulheres chefes de família com filhos menores ao seu cuidado idosos doentes incapacitados carecendo de meios para fazer face à demanda da situação em que se encontra neste sentido gostaríamos de saber o que é que o governo já fez e o que pretende fazer para contribuir na resolução deste problema em Cabo Verde especialmente na cidade da praia capital do país muito obrigado muito obrigado senhora deputada Antonieta Moreira senhora ministra para responder o tema a habitação é um é um problema transversal que não se pode e focalizá-lo num único setor é um problema que de caráter transversal sendo o ministério de infraestruturas tutela o setor realizando projetos que vão de encontro à diminuição do déficit quantitativo e qualitativo que é grande que não de hoje vem de trás acontece que durante o mandato anterior como não tínhamos instrumentos de planeamento não existiam instrumentos de planeamento nós optamos por concomitantemente envolver as câmaras municipais no combate ao déficit qualitativo e vimos desde essa data e fazendo contratos programas com todas as câmaras municipais para a reabilitação de casas neste momento se perguntar às câmaras municipais todas onde confirmar que nós temos contratos programas com as câmaras municipais para a reabilitação de casas nós iniciamos em 2017 e não paramos dizia que nós concomitantemente estávamos a planear a criar instrumentos de gestão de gestão do setor de habitação elaboramos o perfil do setor o diagnóstico que nos disse claramente qual é a situação do setor elaboramos as políticas estão todas publicadas no BO e elaboramos também o plano nacional de habitação o plano nacional de habitação definiu os eixos programáticos da atuação do governo com cinco programas bem definidos um dos quais o PRH programa de regeneração do habitat um outro programa é construção programa de construção de habitação um outro programa é programa de infraestruturação de lotes de terreno um outro programa é elaboração dos planos urbanísticos e por aí vai neste momento estamos em articulação com as câmaras municipais para fechar novo contrato programa para implementação do PRH e isso está em execução neste momento com as câmaras municipais que estão a preparar os seus projetos para integrar o PRH é isso que nós temos feito e possivelmente ainda na próxima semana estaremos a lançar o programa de construção também paralelamente ao programa de regeneração com os municípios muito obrigado a senhora ministra das infraestruturas engenheira da Unicelva pela sua resposta para um questionamento passa a palavra a senhora deputada Zilda Oliveira para fazer a sua segunda questão tem a bom dado muito obrigada senhor presidente senhora ministra pensamos que a reabilitação da estrada de mato inglês ou moto inglês estava previsto no âmbito da reabilitação da estrada da baía das gatas perguntamos para quando a reabilitação dessa estrada muito obrigada muito obrigado senhora deputada Zilda Oliveira senhora ministra para responder ter a bondade não estamos em condições de responder a esta pergunta simplesmente dizer que a quando da construção da reabilitação e asfaltagem da estrada a Mindelo Bahia punha-se a intervenção nesse troço assim como se punha também no troço para Salamança o consenso foi que devíamos priorizar Salamança daí que a Salamança entrou e mato inglês ainda não não está contemplado mas constitui uma das preocupações nossa e está no pipeline eu acredito que vai acontecer só não posso precisar quando muito obrigado senhora ministra pela sua resposta e da seguida para o seu questionamento passo a palavra ao senhor deputado Armindo Correia tenha a bondade senhora ministra em outubro de 2020 com a ocorrência das chuvas as obras do programa para do governo que por sinal tinha erros técnicos de nivelamento ou de cote causaram inundação de uma das ruas de Comben em Assumada e desalojou uma família o relatório da avaliação técnica mostra que a inundação provocou a instabilidade da habitação de dois pisos tornando-a inabitável meses depois a questão foi objeto de análise numa das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Santa Catarina onde a atual presidente deu garantias de que o processo estava a ser tratado pelo Ministério das Infraestruturas de Cabo Verde Ora percorridos quase dois anos pergunto à sua excelência Senhora Ministra em que fase de negociação e ou de decisão está o processo para reconstrução da referida habitação e repor a normalidade da família em casa Obrigado Muito obrigado Senhor Deputado Armindo Correia Freitas Freitas Correia Freitas Correia Senhora Ministra para responder tem a bondade Eu devo esclarecer o seguinte o deputado diz que foi erotécnico de nivelamento nós aqui contrapomos não foi erotécnico de nivelamento foi erro de implantação do edifício que é anterior à obra já em 2000 já em 2015 já em 2015 a obra a casa foi afetada mais do que a afetação que houve em 2020 portanto o problema já vem muito de trás tentamos a quando da realização da obra minimizar o problema não foi suficiente e então o que é que acontece com a ruptura que nós tivemos com o período de paralisação as coisas arrastaram neste momento já há um protocolo assinado com a Câmara Municipal que vai liderar o processo de apoio e reabilitação da casa daquela família nesse local Muito obrigado senhora ministra senhor deputado Armindo Freitas para uma questão adicional ter a bondade Obrigado senhora ministra disse muito bem que a casa foi implantada antes da obra então está claro isso não é? portanto se a obra a intervenção foi pós a implantação da casa então neste caso a obra que deveria adaptar-se à implantação existente e na altura aquela família resistiu chamou atenção insistiu por várias vezes não é? e vocês tiveram que avançar com as obras às pressas quase que à força incluindo até a Polícia Nacional foram chamados atenção portanto deram seguimentos mas há uma questão também o governo reconhece o erro porque foi há quase um ano retomar as obras retificar corrigindo falhas que existiam na altura portanto a responsabilidade deve ser assumida neste caso e já que a Câmara está a liderar o processo exortamos também a Câmara Municipal a acelerar e entregar a habitação condigna à família que está a sofrer muito com esta situação há quase dois anos Obrigado Sr. Deputado Armindo Freitas Sr. Ministro para responder até a bondade Eu só tenho a repetir que a implantação da casa veio já com deficiência o erro vem da implantação da casa desde o início e que veio a refletir em todo o processo seguinte todos os processos técnicos de intervenção que se fez naquela localidade Muito obrigado Sra. Ministra Para um questionamento passo a palavra ao Sr. Deputado Damião Medina Tenha a bondade Muito obrigado Sra. Presidente de perguntar para o Sr. Ministro caros colegas Sra. Ministro a nossa pergunta nós queremos que a Sra. Ministro nos desse uma radiografia do que é que tem sido o pacote de investimento feito na ilha de Santo Antão desde a anterior legislatura até agora obras concluídas em andamento e também em curso quer da execução direta do Estado como obras executadas para as câmaras municipais e que têm financiamento direto do Governo ao nível das estradas de desencravamento a nível de habitação social da requalificação urbana em termos de orlas marítimas e outras pertinentes referenciando é claro a nível global o esforço financeiro mas também mostrando o que é que tem sido a importância da execução dessas obras realizadas e outras por arrancar e por último que nos pudesse dar uma ideia muito clara o que é que tem sido o impacto negativo da pandemia da Covid-19 e as crises outras na implementação do projeto de governação à ilha de Santo Antão muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Damião Medina pelo seu questionamento Sr. Ministro das Infraestruturas para responder ter a bondade Santo Antão é uma das ilhas que beneficiou muito com com os investimentos do governo deste governo desde o mandato anterior nós já conseguimos fechar vários projetos e inaugurar vários projetos na ilha e estamos com um pacote grande ainda na ilha de Santo Antão que contamos fechar até primeiro trimestre do próximo ano para além dos contratos programas para reabilitação de casas para requalificação de bairros o governo diretamente portanto lidera o processo de construção das estradas a começar pela estrada para Tarrafal que foi a primeira estrada que nós inauguramos num total de 12 km desecravando definitivamente a localidade de Tarrafal antes de encravada inauguramos 4 km de estradas para Martiana iniciamos um conjunto de estradas como a estrada para Cruzinha estrada para Despongeiro Lagoa estrada para Figueiral portanto são estradas que neste momento estão a ser ultimadas vamos ter boas estradas essas estradas apontam para ser de grande utilidade para a ilha e temos uma complexidade que é o acesso a Chandebranquim que é a última estrada que estaremos a terminar no próximo ano início do próximo ano mas a par das estradas nós fizemos várias intervenções de ordem de requalificação das cidades particularmente a cidade Ponta do Sol tem um investimento grande grande que também caminha para o fim e contamos ainda este ano fechar Ponta do Sol tivemos uma intervenção rápida de urgência na Orla Marítima de Paúl mas Paúl já estamos com o processo de concurso andar com financiamento da cooperação portuguesa um estudo da Orla um estudo de maior envergadura para uma futura Orla Marítima de Paúl uma zona que tem que ser muito trabalhada muito bem concebida na medida que é muito em cima da água e muito em cima do mar iniciamos um projeto que começou em Santo Antão e que também a ideia é replicá-la que é o projeto das cidades coloridas fizemos dois bairros que impactaram opinião pública e que nós estaremos a retomar no quadro do próximo pra foi também requalificada a Orla Marítima de Porto Novo hoje em dia e ainda ontem estava a ver uma imagem do drone de Porto Novo Porto Novo mudou muito e digo Porto Novo podia dizer as outras cidades de Santo Antão mas Porto Novo dada a sua grandeza dada a sua Orla Marítima já requalificada merece algum real se foi um esforço do governo em parceria com a Câmara para fazer esses investimentos requalificamos também o bairro da Cruzinha um bairro emblemático de muita procura turística e assim vamos indo vamos indo com Santo Antão e novos projetos vão ser lançados agora no final do ano início do próximo ano no quadro da continuidade do Prado e outros projetos sectoriais que estão na agenda Obrigado Sr. Ministro pelas suas respostas e de seguida para um questionamento passa a palavra a Sra. Deputada Carla Carvalho que é a bondade Obrigada Sr. Presidente Bom dia Sr. Ministra a construção da barragem de Flamengo em São Miguel implicava o realojamento das famílias o PICV deu início a construção das casas para alojar cerca de 30 famílias em 2016 quando o MPD ganhou as eleições suspendeu a construção das casas que já estavam praticamente concluídas tanto é que depois a 6 de agosto de 2016 o governo autorizou o ministério que a senhora dirige a assinar com a Câmara Municipal Local um contrato de 40 milhões de escudos o espaço número 66 que foi publicado no BO número 44 para construir 26 casas para as famílias da albufeira da barragem isto a 5 dias das eleições autárquicas numa altura que foi amplamente divulgado tanto na comunicação social como nas comunidades entretanto a outra infraestrutura que estava a faltar os acabamentos faltavam os acabamentos para ser finalizados continua até hoje ali sem ser concluída e não sei se até podemos dizer que ela está abandonada então nós queremos saber não é se pretendem fazer a conclusão da construção daquelas casas que estão no entorno da barragem de Flamengo em São Miguel obrigado muito obrigado senhora deputada Carla Carvalho pelo seu questionamento para responder passa a palavra a senhora ministra as habitações enquadravam-se dentro do projeto da barragem digo as habitações que vieram a ser construídas por quê? porque as 30 habitações que foram planeadas e começaram a execução e que já estavam bem avançadas tecnicamente estavam deficitárias não era possível avançar com aquelas obras porque o treino cedeu não se acautelou a questão geológica e não havia condições para continuar com aquelas obras lá em cima foi daí que se pensou em arranjar uma outra alternativa que seja nas redondezas das casas onde as famílias estavam praticamente dentro da albufeira fomos lá pessoalmente era no início do mandato fomos lá várias vezes sentar com as famílias para ver se consensualizávamos a solução para aquelas famílias e eram 26 famílias acontece que estavam divididas do ponto de vista do que é que realmente queriam uns concordaram em receber casas outros não concordaram em criar dinheiro e não pediam pouco dinheiro pediam muito dinheiro então o que é que nós fizemos contactamos o Ministério da Agricultura e o Ministério da Família a ver como saíamos do problema no sentido de ao menos as famílias que estavam dispostas a sair e que receavam o perigo iminente fossem realojadas em casas construídas foram disponibilizados um recurso que através de um contrato de programa com a Câmara Municipal de São Miguel foram construídas habitações para as famílias que estavam de acordo em ter habitação os outros que pediam dinheiro o programa não previa entregar dinheiro às famílias e aí ficou aquela situação pendente das pessoas que exigiam do governo uma indemnização que não era pouco eu penso que o assunto pode ser retomado pode ser retomado numa base de diálogo entre essas famílias que não foram beneficiadas porque não quiseram e a Câmara e o próprio governo através dos ministérios associados muito obrigada senhora muito obrigada senhora ministra pela sua resposta senhora tutada Carla Carvalho para uma questão adicional até a bondade obrigada senhora presidente senhora ministra certo e essas famílias não é eu penso que o seu ministério pode desencadear esse processo de negociação porque também não podem ficar sem as suas casas mas a senhora disse há pouco que as outras casas não foram finalizadas por causa de problemas técnicos que foram identificados entretanto nas últimas nas vésperas das últimas eleições o que nós reparamos é que as obras foram retomadas nessas casas que a senhora já disse que foram suspensas por causa de problemas técnicos então nós perguntamos se as casas têm problemas técnicos se estão abandonadas porque nas vésperas das eleições retomaram a construção das obras para depois serem suspensas logo após as eleições não é inclusivamente nós tivemos que ir lá chamar a comunicação social para que aqueles trabalhadores tivessem ver cumprir o seu direito ao pagamento dos trabalhos que fizeram qual era o propósito disso se as casas têm problemas porque é que se retomaram nas vésperas das eleições suspenderam depois logo depois de vocês ganharem as eleições essa é a pergunta que aqui fica para obrigado senhor presidente obrigado senhor ministro para responder tem alguma vontade se for tomar vésperas das eleições intencionalmente eu não sei não posso responder sobre isso porque eu não comuniquei com ninguém sobre o assunto entretanto o que eu posso dizer é que estarei a tentar saber o que é que está a passar porque trata-se de uma obra que tinha empreiteiro externo que foi se embora e o problema não é só de ter abandonado a obra como também o facto de haver problemas técnicos sérios qualquer retoma daquela obra passaria por um estudo profundo eu não sei em que medida tudo isso foi acautelado para retoma da obra mas estarei a esclarecer este assunto e poderei pessoalmente falar com a senhora deputada posteriormente Obrigada senhora ministra e de seguida para o seu questionamento passo a palavra a senhora deputada Georgina Jambia tem a bondade Obrigada cumprimento a senhora ministra e a todos senhora ministra em fevereiro passado durante a apresentação do programa profissional do turismo na ilha do sal o governo de Cabo Verde na pessoa do primeiro-ministro garantiu ter criado todas as condições de financiamento para a requalificação das estradas de acesso da Palmeira dos Parques de Santa Maria asfaltagem e iluminação e requalificação do Pontão de Santa Maria passados estes meses gostaríamos de saber em que pé andam os processos e se podemos contar com o início das obras ainda neste ano tendo em conta que são obras imprescindíveis e de capital importância para a segurança e a sustentabilidade do setor do turismo obrigada muito obrigado senhora deputada Georgina Jamié pelos seus questionamentos a senhora ministra tem a bondade para responder a estrada dos Parques de Santa Maria é uma prioridade neste momento digo prioridade das prioridades já há compromisso e financiamento para a primeira fase digo primeira fase na maneira em que é a maior estrada de Cabo Verde em termos de de comprimento e largura em simultâneo a estrada tem quatro faixas de rodagem a primeira fase ronda quase um milhão de contos o Banco Mundial através do Programa Operacional do Turismo já assegurou o financiamento desta primeira fase neste momento o estudo já está a ser ultimato porque com o Banco Mundial portanto há procedimentos que temos que seguir lançamos o concurso e selecionamos a empresa que está a elaborar os estudos técnicos que já estão na fase final mas foi tem sido prático e lançar primeiro a fiscalização neste momento já pusemos à disposição da unidade de gestão dos projetos especiais do Banco Mundial portanto o dossiê da fiscalização se a fiscalização é exigida que seja a primeira nós vamos portanto apurar a empresa vencedora do concurso de fiscalização e depois então avançar com a empreitada mas estou em crer que nos próximos dias o concurso de fiscalização sairá tendo em conta que o processo está concluído e entregue e que pouco tempo depois estaremos em condições de lançar a empreitada o que quer dizer que vamos ter pelo menos 3, 4 meses do processo concursal e a obra poderá ser adjudicada no final do ano Muito obrigado Sr. Ministro por a sua resposta Sra. Deputada Jorge Nejamia para uma questão adicional tem a bondade Obrigada Sra. Ministra muito nos agrade a sua resposta mas gostaríamos também de propor não sei se é possível que se não fosse que o Governo tivesse aberto em contemplar a entrada de Santa Maria porque é assim é menos de um quilómetro e podíamos fazer a sinergia entre esta estrada e a estrada e a estrada dos hotéis e acreditamos que não iria inflacionar tanto o orçamento desta obra também em relação à avenida dos hotéis gostaríamos de saber se há abertura do Governo em colaborar com a Câmara no sentido de fazer a reparação das depressões porque não fica nada bem uma obra que foi feita não há muitos anos atrás pelo Governo do PICV encontrar naquela situação porque tudo indica que não foi tido atenção na sua execução porque não é possível uma obra recente de estar na situação atual e acreditamos que se o Governo tiver uma abertura para colaborar com a Câmara Municipal estaria a contribuir para a sustentabilidade do setor do turismo muito obrigado senhora deputada senhora ministra para responder tem a bondade quando falei que a estrada para os parques de Santa Maria vai ser desenvolvida em duas fases é precisamente porque nós temos outras linhas outros troços que vão ser incluídos a ideia é ter uma estrada bonita com quatro faixas bem sinalizada iluminada com com um stand bastante bom e vamos depois meter o troço que sai do esparro e que vai para a Palmeira também relativamente à avenida dos hotéis aqui há um problema que convém esclarecer a avenida dos hotéis por ser dentro da cidade é da responsabilidade da Câmara e na altura ficou com a Câmara a gestão ficou com a Câmara entretanto dada a importância daquela estrada daquela avenida e dada os problemas técnicos que a avenida tem que a estrada tem e nós decidimos que devemos reaver aquela estrada para a responsabilidade das estradas de Cabo Verde esta situação já foi acordada e a estrada de Cabo Verde está a preparar-se para intervir para melhorar aquele troço mas só aconteceu devido ao facto de não se ter em conta ou melhor não se considerar uma tarefa do governo sendo certo que estava sobre a alçada da Câmara Municipal Muito obrigado muito obrigado senhora ministra para um dos treze questionamentos passo a palavra ao senhor deputado Carlos Tavares tenha bondade Obrigado senhor presidente senhora ministra boa tarde o governo tinha assumido desde o mandato anterior como compromisso para Santiago Sul e concretamente falando da praia a promoção de infraestruturas econômicas e sociais entre os quais a ampliação do aeroporto Nelson Mandela a construção do hospital regional da praia aeródromo para proteção civil marinas e portos de recreio e de pescas via rápida praia Tarafal senhora ministra quando é que o governo vai cumprir a sua palavra muito obrigado senhor deputado senhora ministra para responder as obras as obras ou os projetos aqui trazidos pelo senhor deputado são projetos que estão na agenda dos sucessivos governos portanto falam falam-se desses projetos há muitos anos e vêm de trás este governo também quer fazer são projetos que requerem avultados recursos que com recurso nacional exclusivo não é possível abraçar esses projetos há que se montar estratégias para o financiamento o que eu posso dizer é que à medida que as condições do país permitirem condições financeiras e econômicas do país permitirem vamos fazendo vai-se fazendo esses projetos que já vêm da longa data e que é a preocupação dos sucessivos governos Muito obrigado senhora ministra Sr. Deputado Carlos Tavares para uma questão adicional da vontade Sr. Ministro a nós nos parece que é claramente falta de vontade e o menos preso para a praia se não vejamos a resposta do governo tem sido sempre vamos equacionar está na agenda pipeline vamos fazer portanto seis anos portanto neste marasmo quando o governo disse que era um compromisso para a praia e Santiago Sul mencionou há pouco que irão inaugurar seis estradas este ano em Santo Antão nós congratulamos com essa medida porque queremos o bem de Santo Antão o desenvolvimento de Santo Antão o PICV apoia o desenvolvimento de Santo Antão de todas as ilhas de todos os municípios mas o governo está a menosprezar a praia numa clara falta de vontade de fazer por praia portanto apelamos ao governo que realmente faça essas obras e ponha praia no centro da sua prioridade muito obrigado obrigado senhor deputado Carlos Tavares para a sua questão adicional senhora ministra para responder tem a bondade o senhor traz exemplo de Santo Antão mas também posso dar exemplo das outras ilhas nós não estamos só em Santo Antão estamos em todas as ilhas eu posso começar a enumerar aqui projetos estamos a fazer em todas as ilhas nós não saímos daqui esta manhã a começar por Santiago e convido-o a estar connosco na próxima dia 19 e no próximo dia 25 a estar connosco nas inaugurações em Santiago bom praia voltando a questão da praia eu quero dizer senhor presidente senhor deputado praia nos interessa muito nós queremos o melhor para a praia e queremos estar com a praia queremos investir na praia e queremos parceria com a câmara da praia esta abertura precisamos do lado da praia para trabalharmos juntos se o senhor deputado puder ajudar que nos ajude junto da câmara da praia para a gente trabalhar muito obrigado senhora ministra pela sua resposta para um questionamento passa a palavra a senhora deputada Isa Costa senhora deputada Isa Costa tenha bondade bom dia senhor presidente obrigado por dar a palavra senhor presidente me sou retira todas as minhas perguntas que me faz para senhora ministra de infraestrutura claro para o governo de Cabo Verde sabendo uma guias leva em conta preocupação de São Domingos ainda espera também ser resolvido que as minhas preocupações lhe brevemente muito obrigada obrigado passo então a palavra a senhora deputada Isa Miranda para um questionamento até a bondade muito obrigada senhor presidente cumprimento senhora ministra o governo liderado pelo MPD desde 2016 a presente data tem colocado as acessibilidades do país como uma das suas grandes prioridades os conselhos Santiago Norte têm beneficiado de várias intervenções neste domínio com obras marcantes que vão contribuir em larga medida para o desencravamento e desenvolvimento e escoamento dos produtos agrícolas e afins enfim vai marcar a vida das gentes destes seis municípios gostaria de perguntar a senhora ministra qual o esforço financeiro global para que estejamos hoje com essas obras em curso e outras em fase de conclusão e ainda desculpa desculpa sim senhora ministra obrigado senhora deputada é uma pergunta de cada vez não sei se senhora ministra para responder tem a bondade senhora deputada o esforço é enorme num contexto de restrições financeiras mas que o esforço é grande é grande só o PRA deveria investir cerca de quase 12 milhões 11, tal milhões de contos nós ficamos pelo meio estamos a um pouco mais de 50% e com o término das obras devemos ficar por aí em 60% daí o resto aguardar a próxima fase mas devo dizer que se no PRA já investimos esse valor nós temos os outros investimentos que vêm das parcerias internacionais e nós temos neste momento vários projetos em execução em matéria de estradas mas em matéria de outras outras infraestruturas designadamente o financiamento do BAD para o Porto do Maio o Porto do Maio vai ser inaugurado agora em setembro com Ramper Roll-On Roll-Off pronto para receber os navios que atracam nesse tipo da costagem e todos os senhores deputados estão convidados temos também o Terminal de Cruzeiros que é uma obra também de quase dois milhões de contos a semelhança do Porto do Maio e o pacote do Banco Mundial em execução já na fase final do programa das infraestruturas rodoviárias nós vamos entrar agora com vários outros programas também financiado pelo Banco Mundial resultado de boa prestação e só lhe digo quando boa prestação é com segurança porque por exemplo as nossas obras hoje custam três vezes menos os valores das obras que o Banco Mundial costuma financiar e com qualidade com qualidade sem mexer na qualidade portanto são investimentos grandes mas com segurança de que terão qualidade e estão sendo feitos com boa qualidade e são esses investimentos e nós vamos continuar aqui em Santiago em todas as ilhas particularmente onde estamos já com obras bastante avançadas e que como já disse até ao final do primeiro trimestre para a semana estaremos a finalizá-las muito obrigado senhora ministra senhora dize Miranda para uma questão adicional tem a bondade senhora ministra a senhora já descreveu aqui e já demonstrou que o esforço é grande pés embora ainda que com menos peso financeiro uma vez que as obras estão a custar em menos um terço daquilo que custaram no passado entretanto a obras que ainda temos que levar em consideração e Santiago Norte necessita ainda de muito mais intervenções pelo que gostaria de perguntar a senhora ministra adicionalmente quais as obras mais prioritárias em Santiago Norte que irão iniciar proximamente muito obrigado senhora deputada Isa Miranda senhora ministra para responder o programa operacional de turismo tem um pacote enorme de projetos que visam requalificar espaços e destinos turísticos em Cabo Verde muitos desses projetos vão ser executados pelo ministério das infraestruturas tendo em conta que passarão por obras mas a destacar obras aqui em Santiago já estamos em processo avançado da construção do hospital novo hospital da praia já está também avançada e dentro do pacote do programa operacional de turismo a requalificação do centro histórico da cidade velha e quando nós falamos aqui das estradas a circular é uma das medidas incluídas para desviar o trânsito pesado que temos dentro da cidade histórica portanto também essa estrada virá já falei de pingo chuva que é também uma estrada prioritária e há os centros de saúde que o ministério já anunciou aqui para Santiago o ministério de saúde já 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 anunciou acredito que no quadro daquilo que nós o ministério enquanto setor enquanto ministério que ocupa de execução física dos projetos vamos estar do lado dos ministérios sectoriais que têm pacotes de infraestruturas econômicas e sociais na sua agenda e que nós estaremos a executar enquanto ministério que responde pelas obras muito obrigado senhora ministra pela sua resposta e de seguida passo a palavra ao senhor deputado Demis Almeida para o seu primeiro questionamento tem a bondade tem a bondade de ser votado muito obrigado senhor presidente senhora ministra considerando o estado de grande degradação das estradas nacionais da ilha do sal sobretudo as estradas espargos santa maria espargos palmeira e a chamada avenida dos hotéis na cidade de santa maria pergunto-lhe em que fase está o processo conducente à requalificação estrutural destas estradas e não apenas obras de trapar buracos como temos assistido e em que datas indicativas iniciarão estas empreitadas senhora ministra já respondeu que em princípio mobilizou-se apenas o financiamento da primeira fase das obras de requalificação da estrada de santa maria espargos gostaríamos de saber essa primeira fase vai de onde até onde e se inclui também a iluminação desta mesma estrada muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor deputado da misalmeida senhora ministra para responder em complemento na medida em que eu já tinha respondido à deputada gemier mas em complemento aos complementos também do senhor deputado é dizer que como disse a estrada tem quatro faixas de rodagem a primeira fase vai abarcar duas faixas de rodagem e será feita na totalidade portanto toda toda a extensão será requalificada reabilitada e requalificada depois da primeira fase passaremos para a segunda fase mas em termos de financiamento o que é que o financiador nos diz é que abertura existe para a segunda fase portanto não não há ainda o acordo assinado como já existe em relação à primeira fase mas do lado deles assim que a empreitada for lançada e iniciada estaremos a apresentar o dossiê da segunda fase portanto é previsível que não vai haver ruptura a continuidade é de seguida portanto a obra não vai parar por aquilo que temos negociado a continuidade é de seguida logo no final da primeira fase da obra muito obrigado senhora ministra senhor deputado Demis Almeida para uma questão adicional tem a bondade muito obrigado senhor presidente senhora ministra a senhora não fez referência à estrada Espargos Palmeia nem concretizou o que se fará relativamente à avenida dos hotéis a senhora disse que as infraestruturas de Cabo Verde deverão melhorar o troço gostaríamos de saber em que consistirá esta melhoria mas por outro lado senhor ministra surpreende-nos a sua declaração porque o senhor primeiro-ministro no mês de fevereiro passado garantiu que já havia financiamento para a estrada para a asfaltagem e iluminação do troço de estrada Palmeira Espargos Santa Maria e a requalificação do pontão de Santa Maria portanto há ou não há este financiamento porque a senhora só diz que há financiamento para a primeira fase da estrada Espargos Santa Maria e relativamente à segunda fase senhora ministra se a primeira fase inicia em princípio no último trimestre deste ano quando deverá ser concluída e quando iniciarão as obras da segunda fase na medida em que a situação como a estrada está não pode continuar senhor ministro é um péssimo cartão de visita para a ilha do sal Obrigado senhor ministro para responder tenha bondade Eu não falei não dei resposta ao senhor deputado sobre Palmeira e sobre Avenida porque já tinha respondido a deputada Jimé só por isso se quer que eu repita a resposta eu repito a resposta relativamente aquilo que o senhor primeiro ministro diz não há contradição nenhuma a obra vai ser desenvolvida em duas fases a primeira fase o dinheiro já está disponível a segunda fase estamos em negociação e há luz verde da parte do financiador de que a segunda fase vai acontecer e em havendo esses recursos tanto da primeira fase como da segunda fase que já nos deram o dinheiro que vai haver a estrada vai ser requalificada de forma mais avançada possível com eliminação com boa pista com tudo portanto o senhor pode crer que isso vai acontecer quando quando eu não me arrisco nunca dizer quando com firmeza porque o quando depende do concurso público um dos critérios de avaliação do concurso público é o prazo assim que o concurso público sair a avaliação for feita nós podíamos dizer olha tal empresa conseguiu ganhar porque apresentou um preço X e apresentou uma data X daí nessa altura própria estarei a responder ao senhor deputado qual é o prazo de execução mas que nós já estamos a lançar a concurso de fiscalização e de seguida lançaremos a empreitada que precisamos de 3, 4 meses para corresponder aos procedimentos impostos pelo financiador em 4 meses estaremos em condições de arrancar a obra muito obrigado senhora ministra pela sua resposta e de seguida para um questionamento passo a palavra ao senhor deputado Manuel Moura até a bondade senhor deputado muito obrigado em parte acho que a minha pergunta já foi respondida mas eu vou só adicionar alguma outra senhora ministra congratulamos com a inauguração da estrada cidade velha Santa Ana pelo seu enorme benefício que esta obra trouxe às comunidades e à população de Santiago em geral vai permitir uma maior felicidade segurança e rapidez na circulação de pessoas e bens desencravamento maior conectividade infra intermunicipal maior dinâmica social e econômica das localidades objetivando uma melhoria substancial de condição de vida condição de vida das populações assim vou já agora repetir a pergunta como o meu colega já fez assim a população de Belém Tronco e Pequilhão querem sentir-se as mesmas felicidades das localidades mencionadas sabendo que essa estrada é a pior na Ribeira Grande de Santiago se não a pior de Cabo Verde senhora ministra a população dessas localidades pediu-me que lhe perguntasse na qualidade dos seus representantes para quando a materialização desse sonho muito obrigado obrigado senhor deputado Manuel Moura posso repetir está-me a perguntar está-me a dizer que para lhe perguntar para quando a materialização desse sonho a estrada São João Batista a Pequilhão já sei que já respondeu mas claramente que eu tinha para fazer ok está bem está bom como é uma resposta que já tinha sido dada eu tenho só a repetir que a prioridade vai para circular no quadro do desenvolvimento do centro histórico ou melhor da cidade histórica que é a cidade velha circular entra e de seguida estará a vir a estrada de São João Batista Belém e Pequilhão eu acredito que vamos conseguir ainda neste mandato ter essa estrada mais a circular muito obrigado senhora ministra pela sua resposta e de imediato passa a palavra a senhora deputada e segunda vice-presidente da Assembleia Nacional Eva Orte tem a bondade senhora deputada obrigada senhor presidente poderá levar um bocadinho mais a voz penso eu um momento pode queira que eu prosseguir está bem assim estamos a ouvir é um pouco baixo se puder elevar um bocadinho mais a voz agradecer ok vou tentar senhor presidente muito boa tarde senhor presidente senhora ministra em dezembro do ano passado respondeu-me na sequência de perguntas que lhe fiz que o governo já tinha os recursos disponíveis para a retoma das obras atrasadas devido às dívidas para com os empreteiros passado seis meses pergunto-lhe quando será o novo prazo para o término destas obras primeiramente a estrada que liga a chã das caldeiras à campana de cima a asfaltagem das principais artérias da cidade de São Felipe e as obras de requalificação da parte histórica da cidade de São Felipe muito obrigado senhora deputada senhora ministra para responder tem a bondade primeiro para dizer que não passaram seis meses passaram quatro meses com a disponibilização de verbas para a retoma das obras do PRA nós com a retoma pressupunha que devíamos negociar com os empreiteiros os novos planos do trabalho e nós estamos neste momento com novos planos do trabalho e as propostas de novas datas para a conclusão das obras eu poderia aqui enumerar as datas um a um das obras mas no caso concreto da Ilha do Fogo estamos a apontar para novembro para novembro a conclusão das obras do Fogo e são quais é a estrada que já se referiu que a senhora deputada referiu que é a estrada que vem deixando as caldeiras e desce-se para Piorno até Campanas já está na fase avançada até novembro contamos terminar a estrada do Piorno a asfaltagem que vai do Cais até a zona alta e a asfaltagem da zona alta da cidade também é uma outra obra que está dentro deste grupo de 13 grandes infraestruturas também programada para essa data e por último o centro histórico que está sendo neste momento tanto requalificado são três projetos e novembro estaremos em condições de convidar a senhora deputada para estar conosco na inauguração muito obrigado senhora ministra pela sua resposta senhora deputada para uma questão adicional tem a bondade obrigada senhora senhora presidente senhora ministra não é seis meses é quatro meses mas acho que dá na mesma portanto eu acho que lhe fiz a pergunta em dezembro dezembro a julho já estamos em sete meses neste momento eu gostaria de lhe perguntar de lhe dizer o seguinte Mosteiros foi o primeiro município do país a submeter-lhe o projeto de requalificação da orla marítima de queimada Guincho há quatro anos que aguarda o ranque das obras enquanto que outros municípios como o caso de São Miguel e Porto Novo que submeteram os projetos depois de Mosteiros as obras já foram inauguradas também o projeto de asfaltagem de seis quilómetros de estrada em Mosteiros cujos 3,5 quilómetros são estradas nacionais foi também submetido ao seu ministério mas até hoje a Câmara não teve nenhum feedback o que nos diz a senhora ministra sobre estas questões a senhora ministra que por sinal é do fogo deve nos mostrar que os municípios que são da cor política do seu diferente da cor política do seu governo não estão a ser discriminados Obrigado senhora deputada e segunda vice-presidente da Assembleia Nacional senhora ministra para responder tem a bondade senhora deputada devo dizer que o caso dos mosteiros da orla de queimadas o que é que se passa nós estamos com inscritos no prazo sete orlas marítimas e neste momento fechamos três estamos em vias de fechar próximo mês de setembro Baía das Gatas e totalizando quatro orlas em execução ou concluído entretanto faltam três orlas nomeadamente queimadas Praia Baixo e Tarrafal de São Nicolau essas três orlas os projetos foram lançados efetivamente mas o facto das outras avançarem primeiro decorre da qualidade do projeto e dos critérios estabelecidos no Pra para corresponder aos projetos apresentados foi o ir e vir o projeto de queimadas por isso não saiu em tempo de ser adjudicado antes da pandemia entretanto devo dizer à senhora deputada que na segunda fase do Pra Semelhança da resposta que nós demos aqui para João Teves a semelhança do que demos para outros projetos a partir do início do próximo ano essas três orlas incluindo a orla marítima de queimadas nos mosteiros vai ser portanto lançado toda a ilha já beneficiou de vários projetos nós já matemos mais de 600 mil contos em Xandas Caldeiras temos obras em Xandas Caldeiras pronto para inaugurar que é a requalificação e redes técnicas às habitações em Xandas Caldeiras pronta para inaugurar só estamos a guardar a ligação domiciliária para inaugurar mais de 600 mil contos nós construímos de raiz a estrada que vai para Praia Cais é uma estrada reivindicada há muitos anos que também foi feita entretanto essas obras que estão a referir são obras que começaram e ficaram suspensas pelo caminho mas retomadas recentemente e em novembro estaremos na Ilha do Fogo para fechar esses dossiers muito obrigado senhora ministra pela sua resposta senhores deputados chegados a esse tempo vamos suspender aqui os trabalhos e retomar às 14h30 boa almoço a todos oi oi eu oi oi Obrigado.